Fala pessoal! Começando mais um vídeo aqui do canal do BIM trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal rapaziada E dessa vez eu vou estar trazendo novamente aí o UFC sem limite na caixa d'água que vocês gostam bastante Sempre pede aí pra eu voltar com os videozinhos de sala Então eu vou trazer vídeo de sala aí mesclado pra vocês com alguns vídeos de ranqueada Beleza rapaziada? Tava meio perdido, tava meio sumido, mas agora o pai vai trazer vídeo todo dia Fique atento aqui no canal que vocês vão receber muitas recomendações, notificações Do Youtube, beleza? Então se inscreve, ativa o sino e dê seu like, beleza? Então rapaziada, ó, a galera já tá todo mundo aqui na caixa d'água, tô aqui com o meu parceiro Klaa, chega aqui Klaa, chega aqui meu parceiro, pra você ficar famoso, chega aqui meu filho Vai, ô Klaa, ô Klaa, ô Klaa meu parceiro, ô Klaa Faz um emote aí pra galera do vídeo Ih, Klaa tá doido rapaziada, tá me escutando não Klaa? Klaa tá muito louco rapaziada, eu tô no Discord Deixa eu ver um aqui pra ficar famoso, quem quer ficar famoso, deita e roda aí rapaziada Deita e roda aí, ó, de branco aqui, ô de branco Faz um emote aí pra galera do vídeo aí, ó Seu pistoleiro Manda aquele emote insano aí, ó Eita! O mito bravo Então vamos lá pra caixa d'água galera Agora quem vai ficar famoso é quem ganhar essa bagaceira Quem ganhar essa bagaceira vai ficar famoso hoje Então vamos pular aqui na caixa d'água rapaziada Vamos pular aqui na caixa d'água, tem uns pistoleiros tacando gelo aí, ó Vagabundo Vambora gente, vambora Pulei aqui na caixa d'água Vamos pra caixa aqui da direita Gente, só pedir um favor, ó Esse lugar azul, ninguém fica, é... Ninguém sobe aqui, tá? Pra eu poder visualizar e a galera que tá assistindo também poder enxergar a luta de vocês melhor, tá pessoal? Porque se vocês ficarem na frente vai ficar tapando, beleza? Então rapaziada, fica todo mundo aqui na beirada que eu vou escolher o primeiro lutador Geral aqui nas beiradas Eu vou entrar lá na caixa d'água e vou escolher alguém Não galera, fica aqui não, ó Vocês aqui, ó Que tão fazendo fileirinha aqui, ó Vai lá pro canto, vem pra cá, ó Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pelas laterais, beleza Então eu vou escolher aí os primeiros lutadores Beleza rapaziada? Vamos pelo emote Quem mandar o melhor emote aí O pai vai selecionar pra lutar aí, hein galera Ó o outro ali, mandou do Goro, o Daimon O outro ali tá dançando uma sererê Deixa eu ver o Dino O Dino tá dançando balézinho Nada de anormal O outro ali nem pôr a calça Ó o outro ali tá mandando 10 mil emote ao mesmo tempo O primeiro lutador que eu vou escolher aqui Vai ser esse Uruguai aqui Dançando a dança do Pomba aqui, ó Vai lá o Uruguaio Versus Uruguai versus Corinthians Pô, ia dar boa, hein mano Vai lá o Coritiano Pistoleiro, velho Vai lá que é tu, rapaz É tu Bora, meu parceiro Bora, é tu, meu parceiro Tá no discórdio? Não, rapaz Tá maluco? Então vamos lá 3, 2, 1 Começa a batalha aí, rapaziada Entre o Uruguai e o Coritiano O Coritiano já foi pro lado, já foi pro outro Deitou, dá uma quietada na cabeça Não conseguiu Ah, meu Deus do céu Que louva, gente Se vê por aqui O Uruguai deu só uma no Coritiano ali Foi pra vala Está classificado Uruguai, ó Meu parceiro Você vai pular pra outra caixa d'água Quem se classifica Vai pra outra caixa d'água E espera a grande final Beleza? Então agora eu quero esse aqui Colete verde E a pele escura A ferida achada A procura da cura Nego drama Vamos lá, ó Agora eu quero você, ó Camiseta de mestre Vai lá, meu parceiro Êêêêê Que isso, pai? Que isso? Eita Que caiu pagando aquele Meladão Boladão Tá ligado? Eita Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Agora vai ser o camiseta verde Versus camiseta de mestre Quem será que vai ganhar? Galera, quem vocês acham que vai ganhar? Quem acha que vai ser o camiseta mestre Fica aí de pé Quem acha que vai ser o camiseta verde Agacha Beleza, pessoal? Vai ter até votação hoje Nesse USP Esse alimente aqui, galera Então, ó Vamos lá 3, 2, 1 Valendo aí a luta Entre o camiseta verde Versus camiseta de mestre Vamos lá Camiseta de mestre foi pro lado Foi pro outro Esperou Só tá ali na contenção Tá esperando o momento certo Pra dar Aplicar o golpe de mestre Mas não teve golpe de mestre O de verde Esbagaçou naquele pique Boladão Vai lá pra outra caixa d'água, meu parceiro Galera, quem for dono dessa bandeira pistoleira Boa, já sumiu Beleza Taca a bandeira na frente não, galera Senão atrapalha a galera que vai assistir o vídeo Então, gente Agora eu quero lutadores Que estejam com roupa de lutador Eu quero aqui Esse elemento aqui de branco Versus Esse aqui tá com clá Faixinha na cabeça Mas não tá com roupa de lutador não, hein, meu parceiro Deixa eu ver alguém que esteja com roupa Ó, esse clá aqui tá com mais cara de Horyuken Vai lá, meu parceiro Vai lá É você mesmo, Clássinho Vai lá Eu te invoco, meu filho Eu te invoco pra batalha Eu vou mandar a cara do dragão Pra quem for pra lutar Beleza, pessoal? Vamos lá 3, 2, 1 Está valendo Olha o lance Olha só Já foi pra lá Tacou a pedra Minha nossa senhora Olha só Deu na cabeça, hein Deu na cabeça o de branco ali Derrubou o clá O clá não deu nem puxeiro Não fez jus Ao seu personagem Que joga muito Na muqueta Então de branco Já pula lá Você está classificado Agora eu quero você, meu filho Quero você, meu parceiro De cabelo branco Versus aqui O poderosíssimo chefão Aqui de barba Branca Vai lá, galera Ó, quando eu mandar a cara do dragão Vocês começam a batalha, hein, galera 3, 2, 1 Está valendo Olha só Já foi pra cima ali Cabelinho Nossa senhora Oprimiu o menino Oprimido Foi oprimido esse aqui Não deu nem pro começo Pensei que ia dar um caldo a mais Mas não deu nem um caldinho de miojo Esse aqui não deu nem pro cheiro Então agora vai você, ô bonézinho pra trás É tu, rapaz É tu É tu versus o Dino Vai lá, Dino Eu quero você, Dino Quero você, Dinozinho É tu, rapaz É tu Quando a cara do dragão brilhar Vocês começam a batalha, hein, meu parceiro Ó Quando a cara erguei pro céu Começou, hein, galera Bem, começa Que os jogos comecem, rapaziada Ave Maria Que o Dino tá opressor, rapaziada O Dino tá agressivo Agora eu quero você, ô Camiseta da Espanha Você mesmo, ô Espanhol Você versus Ó, galera que já lutou Pula lá, ó Tem um de branco que já lutou Tá aqui O Dino já matou Tá aqui Pula geral lá pra caixa Pra outra caixa Pra não me confundir Beleza, Dino? Ô Dino, vagabundo Dino 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 Aqui, Dino Aqui, deixa eu mostrar pra ele Não bate nele, gente, ó Dino Vem aqui, Dino Aqui, Dino Aqui, ó Lutador Vem pra cá Cadê o Dino? O Dino tá sem cal, galera Eu acho Os que ganhou Vem pra cá, meu parceiro Os que ganhou Vem pra cá Parece que não assiste Os vídeos do canal, meu parceiro Tá na Disney Então vamos lá, gente, ó Agora o próximo lutador É Esses dois aqui Que tá se pagando De camiseta de gola alta Aqui, ó Vocês dois, meu parceiro Vocês dois aqui, ó Você e você Vamos ver quem dos gola alta Vai ganhar O cabelo branco Ou o claseto Quando a cá brilhar Começou, hein, galera Pei Começou Começou, rapaziada A luta Cabelinho branco Versus Meu amigo Vocês tão fracos demais, meu parceiro Vocês parecem que não tomou café ainda 11 da manhã Os caras Tão com Com a janta de ontem, rapaziada Já caiu De fraca aqui Agora é você, Dino Vai lá, Dino Você versus O chefão aqui, ó Pula lá, ó Chefão de marrom Pula lá, pula lá Dino versus De marrom De Chapeuzinho de boina aí, ó 3, 2, 1 Acá tem que brilhar, galera Calma Play Começou Começou Apareceu o dragão na minha mão Começou Hum, ave maria Agora, ó Eu quero você, ó Camisa espanha Você já lutou, pistoleiro? Não já? Não, né? Então vai Ah, era Camiseta da espanha E mais alguém, né? Camisa da espanha Versus Dino angelical Pode ir lá, Dino Pode ir lá Dino angelical Espera cá brilhar, tropa Espera cá aparecer na minha mão, ó Apareceu Começou Play Começou Ave maria Doido Que tomou só um capa ali Que Que viu Jesus agora Menino Foi pro céu e voltou Então beleza, ó Um já tá Ó, sobrou quem agora, galera? Sobrou quem agora? Sobrou quem? Sobrou só esse de amarelo Versus esse aqui Vai lá, ó Chapeuzinho Vai lá você Esse de branco Tá trolando, rapaziada Vagabundo já lutou E tá atrapalhando a luta dos caras Vai lá 3, 2, 1 Luta no gás A luta mais insana é a de vocês, meu parceiro Calma aí que a cara tem que brotar Aí, começou Tá valendo Tá valendo, rapaziada Tá valendo Vamos ver Hum, agora vem, Chapeuzinho Vem que você tá classificado Bora, galera Bora pra um lugar mais seguro Menos opressor Ó Entrou 20 pessoas na sala Temos 10 classificados Sem contar eu Então tá certo Todo mundo lutou Né, rapaziada? Agora é a luta Da garagem opressor, hein, rapaziada? Essa garajinha aqui Tá bem pertinho da gente Vamos ver quem vai ganhar Vamos ver quem vai ser o grande mito A grande lenda Então vem aqui pra garagem, galera Ó Quero ver geral aqui do lado desse bombeirinho Aqui, ó Aqui, 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 ó Geral aqui, geral aqui, gente Geral aqui Nesse cantinho aqui, ó Geral aqui Eu vou ficar na frente da garagem Eu vou escolhendo Vai lá Todo mundo ali Vai lá, Dino, pistoleiro Vai lá Vai ali, vai ali com os caras Isso, boa Deixa eu ver se tá faltando alguém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá vindo os caras 9 comigo Ih, o outro ali foi buscar o quê? Foi buscar kit, será? Tá voltando Tá voltando Então vamos lá, gente Quem ficar mais quietinho Mais tempo eu escolho O outro lá foi mó longe Ó Eu vou escolher Eu vou fazer a luta do século aqui, mano Vai ser esse Dino Galinha aqui Dino Arco-íris, quer dizer Esse aqui, ó Esse aqui, ó Vou dar uma batucada Esse aqui, ó Vai lá, Dino Arco-íris Rela kit primeiro Deixa eu usar a lock você Mentira, não funciona Ó Versus Dino Azul Vai lá, Dino Azul Só começa quando a K brotar, hein Só começa quando a K brotar, ó Mataram alguém Um morreu pro gás Quando a K brotar na minha mão Começou, hein, galera Bem Começou a luta dos dois Dino aí Dino Arco-íris versus Dino Angelical O Dino Angelical já foi pra um lado Já foi pro outro Tem toda a buquetada ali na coxa Não pode sair da garagem, vagabundo Vai pra dentro da garagem É a garagem da morte É a garagem opressora Beleza Um aqui já foi Vem pra cá, meu filho Classificado vem pra cá, ó Classificado vem pra cá Dino fica aqui Fica aqui, Dino Corre que o gás tá fechando, Dino Agora vai ser o camiseta da Espanha Versus o chapéuzinho aqui do Steampunk Vai lá, Steampunk Steampunk versus a camiseta da Espanha Começa a batalha ali entre o camiseta da Espanha Versus o chapéuzinho ali do Steampunk Ave Maria Não durou nenhuma Já vai aqui com o Dino Já vem aqui com o Dino Que dá tempo de mais uma Dá tempo de mais uma aqui na garagem Vai, gola alta aqui Versus você cabelinho branco Vai lá Cabelinho branco Brota Brota lá Brota lá Isso, vamos lá, vamos lá 3, 2, 1 Quando a cabrotar começou A cabrotou começou Começa a batalha ali Entre o gola alta Versus o cabelinho branco Foi pra cima Mas já morreu Vambora, gente Bora, bora, bora Pegar safe Bora, pegar safe Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe que eu sei Quem foi que já lutou, hein, galera Eu sei quem foi os Pistoleirinho que já lutaram Deixa eu dar uma clareada aqui Porque meu HUD Tá todo aparecendo Tá ignorante, meu HUD Ó, eu acho que a última batalha Vai ser aqui, hein, galera Vai ser aqui no meio Desses dois Galão No meio desses dois Tambor aqui, ó É o corredor De la muerte Beleza? Vamos lá, tropa Ó, geral aqui Eu vou até jogar Meu taco fora Que já já Vocês vão lutar Contra o pai Já já Vocês vão lutar Contra a lenda Ó, eu quero De branco aqui, ó O... Esse aqui Você mesmo, meu parceiro Você mesmo O de branco Todo de branco Versus de narco-íris Vai lá, de narco-íris É você, meu parceiro Eu te convoquei, meu parceirinho Cadê o Dino? Cadê o Dino? Cadê o Dino? Cadê o Dino? O Dino não tá me escutando Vamos matar ele, gente Toma Já foi O Dino não tava na calda do Discord Então acabou morrendo Então vamos lá, ó De branco Versus você, ô Cabelinho branco Vai lá Calma aí Você já lutou? Você já lutou Já lutou Já lutou agora Ó, o de azul Uruguai Vai lá, Uruguai Você versus de branco Ali, ó Do Karate Vai lá, Karate Aqui, ó Aqui, aqui, tropa Aqui, ó A luta vai ser aqui Um olhando pro outro Aqui, só aqui, ó Vai lá Naquele pique 3, 2, 1 Começa a batalha ali Entre o de branco Versus Uruguai Uruguai, Uruguai Ave Maria, Uruguai Durou nenhuma, meu parceiro Durou nenhuma Agora eu quero O Dino Arco-Íris já lutou lá na garagem Sobrou só É, sobrou quem já lutou Da Espanha não lutou ainda Vai lá, ô da Espanha Camiseta da Espanha Versus cabelinho branco Vai você, cabelinho branco Pode ir você lá Cabelo branco versus da Espanha Aqui no meio, gente Aqui no meio Aqui no meio Aqui no meio, meu parceiro Pra nós assistir vocês tretando Bora 3, 2, 1 A cá no alto Começou a batalha Bora Bora naquele pique Olha só O de branco não durou nenhuma Meu Deus do céu Os caras tá muito opressor Agora vai Dino Arco-Íris Versus o Karateca aqui Vai lá, Karateca Vai lá você Vai lá você Vai lá você Tem alguém se escondendo Vou pegar quem é que tá escondendo Ah, não, tá certo É o Dino Ih, vamos ter que correr, gente Vambora, bora, bora, bora Bora pegar um lugar Caraca Toda vez o UFC fecha mais ou menos por aqui, né, véi? Ave Maria Então, beleza A batalha vai ser aqui nessa rua, então, gente Aqui nessa rua Campão aberto Pra não ter Ah, que o cara tava na ladeira Por isso que me matou mais fácil Pra não ter treta Geral aqui, ó Na linha reta Na rua Na estrada Vai lá Dino Azul Versus a camiseta da Espanha, né Vai lá a camiseta da Espanha Vai lá 3, 2, 1 Começa a batalha ali Entre o Dino Entre o Dino Vai Dino Pistoleiro Angelical Versus o Pistoleiro aqui, ó Vou mandar aqui A cá Boladona Começou Começou, galera Bora Vai pra cima, meu parceiro Tem que ficar na rua Poxa, por que que esse pistoleiro não quer lutar Bora lá lutar, meu filho Bora lutar Ó, o Angelical Oxi, os caras não querem lutar não A troca Tá só na esquiva Ave Maria O camiseta da Espanha morreu Agora vai os dois Vai os dois Vai os dois, galera 3, 2, 1 Começa Começa a batalha aí Entre o... Opa, nem fiz a casinha aqui, ó Vamos fazer a cá Aê Tá valendo, hein, rapaziada Tá valendo, hein Vamos esperar os caras se rilar pra ser justo, né Vamos esperar os caras rilar kit Pra ser mais justo Agora Está valendo Olha só, já foi pra cima Olha só Foi pra cima, foi pra baixo Não acertou Voltou Fintou Driblou Não conseguiu Olha a pedra Agora o gás é o grande inimigo Vamos correr pra safe Vamos correr pra safe, gente Vamos correr pra safe Hum, olha só Vamos lá, vamos lá Vamos subir aqui na... Na parte mais safe Pode lutar, gente Tá valendo, hein Tá valendo Sobrou só... Nossa, tô bem na safe, meu parceiro Tô bem na safe Hum, eu quero... Eu acho que eu vou ganhar, hein, galera Eu acho que eu vou oprimir, hein, tropinha Vamos ver Vamos ver o que esses caras vão fazer aí da vida Olha só Oxe, oxe, oxe Não tá valendo ainda não, meu parceiro Eu sou o último Eu sou o último Ixi, que os caras... Vou até me limpar aqui Porque os caras tão correndo atrás de mim Aí, ó Tão derrubando muita terra Agora eu e tu, Dino Eu e tu, meu parceiro E aí, Dino Qual é que vai ser, meu parceiro? Como é que vai ser? Você acha que você aguenta? Eu tenho a K Do dragão A mais braba A possuída, meu parceiro Ah, você tá dando uma de Goku aí Tá invocando o migate no Goku Aí sim, hein Então, beleza Batei palminha aqui pra você Porque a pedra vai cantar agora, hein Mandei emote 3, 2, 1 Valendo, hein, Dino Só vem, só vem Vou te oprimir, meu parceiro Vou te oprimir Porque eu... Ave Maria, doido Ai Que capa foi esse, meu parceiro? O menino tomou só um jab Aqui na... Na benção Pra acordar Até isso, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Abraço do Binho Até o próximo vídeo Fui, falo, valeu E nem usei meu aloque Meu aloque tava fuu, rapaziada Tamo junto Fui E nem usei meu aloque 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 Tchau, tchau.